Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje vamos iniciar uma série de vídeos que vão ser um tipo de vídeos tutoriais. Eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade no jogo em saber qual é o próximo passo do que fazer na base. Eu vejo muita gente falar, eu tô travado, eu não sei o que fazer agora. Então isso aqui vai ser meio que um guia do que você fazer durante o jogo, tá? Se você quiser informações mais técnicas a respeito de alguma coisa, eu aconselho sempre você ir lá no site do Oxygen Not Included Wiki, na Wiki do Oxygen, e verificar informações. Aqui vai ser mais pra mostrar como desenvolver a sua base durante os ciclos que vão seguindo, o que você tem que prestar atenção, entendeu? Eu vou prezar pela maneira mais eficiente, tá? Você pode adaptar da maneira que você quiser, mas se você seguir os passos do que eu vou fazer nessa série aqui, provavelmente você nunca mais vai ter problema no jogo, tá? É uma série mais pra quem é iniciante mesmo, pra quem tá começando, pra quem tem muita curiosidade ainda de como construir sua base no início e tudo mais, tá? Então a primeira dica que eu já dou logo de cara, é sempre começar o jogo na sobrevivência, tá? Sempre começar no modo sobrevivência, nunca joga no outro modo que é perda de tempo, tá? Uma hora você vai ter que aumentar a dificuldade do jogo e aí você vai estar acostumado com o jogo mais fácil, então sempre joga no sobrevivência. Outra dica que eu dou, não escolha um ACID, não escolha um ACID, escolher ACID só vai tornar você um jogador mais limitado, sempre jogue com o que o jogo disponibiliza pra você, tá? Isso vai fazer com que você utilize os meios de fortuna e vai fazer com que você seja um jogador melhor, tá? Vamos iniciar um novo jogo aqui, vamos lá, escolha de duplicantes. Eu não vou entrar no mérito de falar pra vocês o que que cada traço faz, o que que cada interesse faz, essas coisas, porque eu já falei, isso aí tá lá na wiki do jogo, é só consultar lá que não tem erro, tá? O que eu vou dar uma ideia pra vocês aqui é como escolher os seus três primeiros duplicantes e por quê, tá? Primeiramente, o que que eu vou atrás, tá? O que que eu vou atrás? Eu vou atrás de um duplicante e tem pelo menos cinco de escavação, tá? Aqui, ó, o primeiro aqui, ó, cinco de escavação, pronto. Esse aqui já tá ótimo, não precisa de mais nada. O que que o interesse afeta? O interesse dele em construir significa que quando ele tiver como... isso é só quando ele tiver exercendo a profissão, tá? Só quando ele tiver como arquiteto, ele vai ganhar experiência 50% mais rápido, só isso, tá? Não quer dizer mais nada, não quer dizer que ele vai melhorar a habilidade de construir mais rápido, nada, isso aí não quer dizer nada, tá? O interesse só quer dizer que ele vai evoluir 50% mais rápido quando ele tiver exercendo a função. Se ele tiver, por exemplo, como arquiteto, mas ele tiver cozinhando, ele vai ganhar experiência como arquiteto, tá? Ele não ganha experiência como cozinheiro, beleza? Então vamos lá. O traço de gastrofobia não vai fazer muita diferença, porque no início não precisa cozinhar, tá? Até o ciclo 20, mais ou menos, você não precisa se preocupar com cozinha no jogo, beleza? Tenha isso na sua cabeça, que até o ciclo 20 você não precisa fazer nada, você não precisa fazer compactador microbiano pra fazer lama, não precisa disso, tá? Durante a série eu vou mostrar isso pra vocês. O segundo que eu vou atrás, normalmente eu vou atrás de um pesquisador. Pesquisador, pelo menos com cinco de aprendizado, é o suficiente, tá? O interesse, como eu falei, não importa muito, tá? Não importa muito. Qual que é o traço que você tem que evitar no início do jogo? O narcoléptico, tá? Basicamente o narcoléptico. No modo de jogo comum, até mesmo sangue ruim, não importa muito. O flatulento também não vai fazer diferença, porque vai demorar até começar o gás natural incomodar na sua base. Pra quem não sabe, o flatulento, ele solta gás natural, tá na base. Então se você começar a ver gás natural na sua base aí, provavelmente você tem um flatulento, tá? Então eu vou ficar com a Maria aqui mesmo, e ela vai ser nosso pesquisador. Tem pulmão de mergulhador, tá? Vai consumir menos ar. E o terceiro, eu deixo livre. Você pode tanto escolher um duplicante que seja bom de construir, quanto um duplicante que tenha um bom atlético, um duplicante que seja bom de escavação. Se você quiser trabalhar com dois pesquisadores, também pode ser. Tá vendo? Se eu quiser trocar esse aqui, esse pesquisador aqui, eu posso trocar. Vou deixar esse aqui, o Jean, como pesquisador e trocar. Tá vendo? Isso aqui também é importante você fazer. Você escolher seus duplicantes, aí você achou o melhor, que nesse aqui tá melhor pra pesquisa. Então vamos passar esse aqui, vamos procurar que um duplicante tenha bons status aí de escavação e atlético. Esse aqui é narcoléptico, é bom evitar os narcolépticos no início, que eu já falei, porque no início você precisa tirar o máximo dos seus duplicantes, tá? Vamos procurar aqui, ó. Esse aqui é ainda melhor que o Jean, a Camille é ainda melhor que o Jean. Tem quatro de atlético, cinco de aprendizado. Vamos rodar o Jean aqui de novo. Vamos procurar aqui um que tenha bons status aí de atlético, que vai ser o responsável pelas entregas aí na base. Não peguem duplicantes com culinária alta no início do jogo, não peguem duplicantes com criatividade alta, não vai adiantar nada, tá? Não vai adiantar nada. Agricultura alta, culinária alta, esses status pecuária alta, não vai fazer diferença nenhuma no seu jogo. O que vai fazer diferença é atlético, escavação e aprendizado. Esses três status são os mais importantes pra você ter um bom início aí no jogo. Gastrofobia, dois com gastrofobia, ligeirinho. Eu vou pegar esse aqui porque ele tem quatro de atlético. Deixa eu ver, talvez vamos girar mais um pouquinho, vamos ver o que a gente acha aqui girando. Eu não vou colocar nome de escrito nessa série aqui, nos duplicantes, porque essa aqui é uma série mais... Ah tá, o traço anêmico também evita de qualquer forma, tá? Fora o flatulento e o narcoléptico evita de qualquer maneira o traço anêmico, tá? Nunca pego um duplicante com esse traço. Muito lento. A gente podia pegar esse aqui que tem uma boa construção também, né? Cinco de construção é legal, mas eu quero um que tem atlético. Cinco de aprendizado, quatro de atlético, um de escavação, três de culinária. Esse aqui é melhor que esse aqui, porque ele tem mais força. Então vamos trocar de novo aqui, tá vendo? Tem os mesmos dois status aqui, cinco e quatro. E dessa maneira você vai escolhendo, você vai girando, girando e você vai sempre escolhendo duplicantes melhores, tá? Vamos procurar só aqui um que tenha... Aí, cinco de atlético, tá ótimo. Cinco de atlético, três de agricultura e cinco de culinária. Mais pra frente, se a gente não achar um duplicante que seja melhor em culinária e encontrar um duplicante que tenha um bom atlético, a gente pode colocar o Otávio pra cozinhar. Mas isso só lá pra frente, tá? No início a culinária não vai fazer diferença. Então nós temos aqui o nosso faz tudo da base, que é o Otávio. E temos aqui o nosso pesquisador, que é o Maia aqui no caso, né? Ou é a Maia, tanto faz, tá? E aqui a gente tem o nosso time já pronto pro início do jogo, tá? Traço de caipira não faz diferença, porque não é ele que vai pesquisar. E vamos embarcar. Bora. Vamos lá. Primeira fase feita. Iniciou o jogo. Primeira coisa. Pausa. O que que você tem que ver quando você pausa o jogo no início? Você tem que achar a sua primeira reserva de cobre, que no caso tá bem aqui, ó. A mais próxima é essa aqui, ó. Então, isso aqui é o que a gente vai atrás aqui no início, tá? Normalmente eu deleto a caixa aqui, porque ela fica... Ela atrapalha o layout, tá? Eu coloco normalmente a estação de pesquisa aqui, tá? E agora a gente vai atrás do... do cobre. Vamos atrás do cobre assim, ó. Vou tirar essa parte aqui. Por que que eu escavo três de altura? Porque se você escavar só dois de altura, um duplicante fica parado sem ter o que fazer, tá? Então, vamos atrás dessa quantidade aqui de cobre aqui, ó. E aqui a gente já começa a iniciar já. Presta atenção no início. Antes de soltar a pausa, né? Acha o cobre, tá? Presta atenção aonde tá a sua água. É um mapa que não tem muita água, tá? Isso aqui não é muita água. Não tem muita água no início. Mas o importante é que ela tá mais pra baixo e que ela não vai atrapalhar muito o seu layout inicial de base. Quanto à construção de layout, eu não gosto de ficar dando muita dica de como construir a base. Inclusive, quando eu jogava... quando eu jogo, né? Quer dizer, o Arrumo a Minha Base, eu dificilmente mexo no layout do escrito. Dificilmente eu mexo no... Porque o layout é uma coisa muito subjetiva, entendeu? A pessoa, ela faz o layout da maneira que ela quiser, tá? O ideal no jogo é que você sempre trabalhe com layouts verticais, né? Ou seja, você tenha dois acessos laterais e você tenha várias salas com acesso fácil. Esse é o layout eficiente do jogo. Mas a construção do layout, ela depende de cada um. O mais importante é que você deixe o ar passar entre as salas, tá? Então a gente identificou a água, a gente identificou a nossa primeira reserva de cobre, tá? Por que que a gente vai atrás do cobre? Porque a primeira coisa que a gente produz no jogo é energia, tá? A gente precisa dar energia pra pesquisa, porque a primeira pesquisa que a gente vai atrás é de... a troca de profissão, tá? Que é o quadro de trabalhos. Então vamos lá, vamos soltar a pausa, quer dizer, desculpa, antes de soltar a pausa, primeira coisa de tudo. Vem aqui e coloca tudo no trabalho, tá? Não é necessário que os duplicantes durmam no primeiro ciclo. Não é necessário. Eles só vão dormir na metade do segundo ciclo. Por que isso? Porque eles começam um pouco mais de três horas aqui, né? Não, um pouco mais de duas horas aqui e inicia aqui. E eles estão com 100% de energia. Agora estão com 99, né? Eles só vão gastar essa energia inteira quando chegar aqui, ó. Quando chegar aqui no segundo ciclo, tá? Então se você deixar eles dormirem na primeira noite aqui, você vai perder todo esse tempo aqui, ó. Todo esse tempo e um pouquinho desse outro tempo aqui, é... de mão de obra dos duplicantes, tá? Então não perca isso no início do jogo, que é importante pra você ter um começo eficiente, tá? A gente tá falando de começo eficiente. É... o início da base, como eu falei, o layout, cada um faz o jeito que quiser. Eu vou tentar mostrar pra vocês uma maneira de vocês serem mais eficientes no jogo e não ter tanto problema quando chegar em ciclos mais avançados, tá? É... isto posto, já colocamos aqui tudo pra trabalho, já identificamos o cobre, já identificamos a água, é... comida também é importante, tá? Você identificar onde tá a comida. Pra quem tem dificuldade aí com comida no início do jogo, na hora que abre aqui, o que que você pode fazer? Você aperta a tecla Y aqui, ó. Tá vendo? Aí você consegue identificar o que você vai colher. Aí você coloca aqui na prioridade 9, tá? Aí você aperta o Alt S, vai acontecer isso aqui, ó. Sumiu tudo. Aí você dá um Zoom Out, você aperta o Alt S de novo, ó. Você faz isso aqui, ó. Pronto. Agora tá pra colher tudo. Assim que der pra colher alguma coisa, eles vão colher, tá? O Alt S, ele permite que você dê zoom máximo, tá? No jogo, o Alt S. Então quando você coloca ele, você não consegue ver as coisas na tela. Então quando você aperta o Alt S de novo e aparece de novo o HUD, assim que você aproxima de novo a tela, você não pode mais passar dessa distância aqui, tá? Então já colocamos pra colher comida, então o nabo eles vão colher, tá? O nabo não fica pronto, ele é colhido assim que fica... que fica acessível, eles vão colher o nabo, tá? O nabo é a melhor fonte de comida que tem no início do jogo, tá? Com o nabo você se sustenta até o ciclo 20, mais ou menos, tá? Se faltar comida, mais pra frente eu vou mostrar pra vocês o que que você pode fazer, beleza? Então, vocês viram o tanto de coisa que a gente já fez antes de soltar a pausa, né? A gente escolheu os três primeiros duplicantes, a gente detectou o nosso primeiro cobre, a gente detectou a água, tá? Viu que tá mais pra baixo, que não vai atrapalhar muito no layout, a gente detectou as plantas, colocou pra colher, tá? E ainda não vamos soltar a pausa, tá? Antes de soltar a pausa, você vai em prioridades e aqui você vai colocar o seu pesquisador pra pesquisar na prioridade máxima e os demais você vai colocar pra nunca pesquisar. O seu pesquisador, ele já tem esses pontos a mais pra pesquisar rápido. Se você não, se você permitir que os novos duplicantes que entram, os duplicantes que estão aqui pesquisem também, vai atrasar suas pesquisas. Então o ideal é que você coloque o seu cientista pra pesquisar. O alternar, você coloca muito alto pra todo mundo, o que que isso vai diferenciar no seu jogo? Toda vez que você colocar pra abrir uma porta, pra desligar o maquinário e tudo mais, o duplicante que estiver mais perto vai executar essa ação, tá? No alternar é isso. O combate normalmente eu coloco muito alto também e mais pra frente a gente pode pôr um duplicante pra suporte a vida, tá? No início, eu não aconselho que você mexa muito nas prioridades, tá? E nem que você ative a proximidade aqui, ó, quando você clica aqui nas opções aqui, ó, tem ativar proximidade. Eu aconselho você ativar a proximidade lá pelo ciclo 50, mais ou menos, quando a base estiver um pouco maior, tá? Se você ativar a proximidade agora, você pode ter problemas aí com recarga de carvão no gerador a carvão, essas coisas, entendeu? Então evita de ativar a proximidade no início do jogo, tá? Outra coisa também que eu geralmente falo pra evitar, mas eu faço, é aumentar a prioridade de escavação do seu escavador. Quando você faz isso, você tem que ter em mente que o seu escavador pode ficar preso a qualquer momento, tá? Então tenha isso em mente quando você faz isso. Isso aqui é opcional. Você pode ou não fazer isso, tá? Eu vou deixar pra ele escavar, tá? Deixa eu ver se tem algum duplicante que tem interesse em construir e ninguém tem. Beleza. Pronto, ajeitamos as prioridades, ajeitamos o horário, identificamos o cobre, identificamos a água, tá? Colocamos pra colher as plantas, escolhemos os três primeiros duplicantes e com isso a gente finaliza a primeira parte do tutorial, tá? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários, tá? Eu vou continuar essa série, vou continuar exatamente daqui. Eu quero que os vídeos sejam um pouco mais curtos pro pessoal ir digerindo aos poucos, entendeu? Então, isso aqui é o básico pra você ter um bom começo no jogo, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, valeu e falou! É isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo! E aí